Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, agradeço a presença de todos. Uma semana abençoada para todo mundo. E aí a gente vai entrar no assunto que é o que acontece com o nosso organismo quando a gente faz a atividade física, né? Porque a gente, todo mundo sabe que isso faz bem, né? A gente já está cansado de ouvir várias pesquisas e é comprovação realmente, né? Que quem pratica realmente tem uma qualidade de vida melhor. Mas o que acontece no nosso organismo para que isso realmente aconteça? Quais os benefícios, o que acontece com o cérebro, o que acontece com o pulmão, o coração quando a gente está fazendo uma atividade física? Isso é muito importante a gente saber que também os benefícios que a gente acaba ocasionando com a atividade física faz com que a gente tenha uma vida melhor, né? Isso o pessoal também já sabe, mas às vezes a gente não entende como que funciona. E hoje, assim, de uma forma bem superficial, a gente vai conversar, bater um papo sobre isso para a gente tentar explicar mais uma vez o motivo para que todo mundo possa vir a praticar a atividade física. Bom, um dos motivos que faz com que a pessoa tenha os benefícios na atividade física é quando você faz a atividade, o pulmão, ele é obrigado a trabalhar com toda a musculatura que ele tem em volta dele. E isso faz com que o pulmão tenha uma resistência maior com fortalecimento na hora que ele infla e a hora que ele volta na posição normal. E isso fortalece ele na respiração, aumentando a oxigenação em todo o organismo. E isso é muito benéfico para que a gente tenha a melhor qualidade de vida sabendo que os pulmões estão trabalhando melhores, né? O outro benefício é o cérebro, né? Na hora, além do benefício da parte do pulmão, o cérebro ele é obrigado a trabalhar mais intensamente. Então, te deixa você mais alerta, você fica muito mais atento, principalmente quando você faz na parte da manhã, como a gente já viu em outros programas. Você prepara o organismo e o seu cérebro para ele trabalhar, né? O coração, ele é muito beneficiado também com a atividade física. Por quê? Ele aumenta os vasos que irrigam o coração e isso faz com que você consiga ter mais uma vasodilatação e um fornecimento maior de sangue para o organismo, né? E isso faz com que ele não sofra problemas como falta de oxigenação, né? Que é um, traz benefício para o outro. No sentido que você ocorre mais o sangue, o sangue circula melhor na vasodilatação do seu organismo e você consegue ter uma resposta mais rápida para o que você está propondo a fazer, né? Se é desde um trabalho ou uma resolução de problema e às vezes na atividade física, a gente também, às vezes não, na maioria das vezes ou com sempre, a gente libera algumas substâncias no nosso organismo, como serotonina, né? A musculação faz você produzir mais testosterona e cortisol, né? A adrenalina também é muito utilizada, né? Fabricada nessa hora que você está em atividade física. Então, todo esse contexto de situações e de casos que acontecem dentro do nosso organismo faz com que você se beneficie com os resultados. Então, sempre é muito importante a gente entender o porquê que a gente está fazendo aquilo e lembrar que o resultado nunca é de imediato, é a longo prazo e a gente não pode se desmotivar porque o resultado não vem do dia para a noite. Lembrando que a gente tem que perceber que os benefícios é para a saúde, né? A estética vai vir como consequência da qualidade de vida que você vai proporcionar através da atividade física. Vai melhorar colesterol, vai melhorar triglicérides, vai perceber que a roupa está entrando mais fácil. Isso realmente são os resultados positivos, né? Você buscar muito a estética, só mesmo a performance de aparência, às vezes você pode se desmotivar muito rápido. Então, é uma dica que a gente dá, né? A gente tentar valorizar os benefícios da saúde porque, consequentemente, você vai ter os benefícios da estética. Bom, isso foi algumas dicas, simplesmente um bate-papo. Vamos valorizar a atividade física, vamos praticar que, consequentemente, você vai ter aquele corpo desejado nem que demore um, dois, três anos. Aqui na clínica eu tenho alunos de 14 anos e ainda eles estão buscando melhores resultados. Então, vamos tentar trabalhar mesmo para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!